Olá, querido amigo da família Pax, estou aqui com o meu querido amigo, Dr. Roberto Chinachique, ele que é médico-psiquiatra, autor de 27 livros, 8 milhões e meio de exemplares vendidos no mundo, como um amor, uma felicidade de te ver, hoje eu te pergunto, obrigada por tua visita. É interessante como que as coisas acontecem, eu estava lá no dia, e fazendo meditação, meus retiros lá, e um dia parece assim, você precisa falar com a Carmen, você precisa falar com a Carmen, e assim como a Carmen, eu procuro ser obediente, nem sempre eu sou, não vou dizer que eu sou o máximo da sabedoria com essa conexão divina, mas eu sempre procuro, aí eu vou assim, quando eu voltar, eu quero ligar para a Carmen, aqui a gente está conversando, se encontrando, depois de um tempo bem grande. Pois é, eu adorei, pois é, vamos contar para o pessoal o que você está fazendo de bom, qual é o seu próximo grande evento aí, que é para a gente estar convidando os nossos amigos a participarem. Olha, o nosso próximo evento se chama Nau, o Nau é um evento de 3 dias, vai acontecer 13, 14, 15, e nós vamos trabalhar, o estado de alta performance, o que significa Roberto, o estado de alta performance? Tem gente que vive em estado de baixa performance, o que é estado de baixa performance? Reclamando da vida, chateado ou agitado, existe o estado de alta performance, onde a pessoa está focada, a pessoa está em paz, a pessoa está inteira, ela está fluindo nos projetos de vida dela. O que a gente tem visto nesse mundo, nesse planeta? Eu cheguei terça-feira nos Estados Unidos, essa semana, o mundo está caótico, as crianças, os adolescentes vão para uma escola, de repente entra um maluco, sai atirando em tudo, quer dizer, puxa escola, daqui a pouco só falta entrar em orfanato e matar a criança. E esse desespero, esse caos está levando as pessoas a um estado de fechamento, de bloqueios, e nesse evento a gente vai estar trabalhando como sair disso, como viver um outro estado mental, outro estado físico, e entramos um pouco no espiritual, mas esse seminário é o lado psicológico. Maravilha! E esse seminário vai estar acontecendo agora em abril, 13, 14 e 15 de abril, para as pessoas se inscreverem, como faz? Para as pessoas se inscreverem, eu vou pedir para você, tem um site chamado Now Experience, como que eu faço isso? N-O-W-E-X-P-E-R-I-E-N-C-E, ou você liga no telefone, estou pensando que é 3670-2501, você vai falar com a Camila. Vamos falar de novo, doutora, foram 3670-2501, você vai falar com a Camila, e se você falar com a Camila, que você veio através desse, dessa conversa, desse live, a Camila vai dar 50% de desconto, porque a nossa conexão aqui é maior do que dinheiro, tá? A gente quer que vocês tenham essa oportunidade de fazer, de estar com a gente, e a Camila vai dar todas essas informações para você, assim você pode saber em profundidade, ver os vídeos dos seminários anteriores, para você ir lá, coração aberto, para a gente trabalhar aí, mudar muito jeito de pensar, jeito de agir, jeito de não reagir, porque esse é o nosso grande desafio, né? A gente está centrado e a gente está sempre focado na gente, não simplesmente reagindo, né? Puxa, então hoje teve um caos, a gente não pode entrar nesse estado caótico, eu procuro, né? Então, por exemplo, a gente vê o Brasil nessa corrupção e, lógico, o meu lado humano às vezes fica revoltado, mas quando eu estou no meu lado sábio, eu oro por esses corruptos, né? E você fala assim, Roberto, você é louco, você ora? Sim, porque no meio de tanta treva, no meio de tanta negatividade, as pessoas acabam fazendo mais loucura, e se eles têm um pouco de paz, eu acredito que eles, chega uma hora de consciência, vamos parar de lutar para fazer o mal, vamos começar a entrar no lado do bem. É, é preciso mesmo, né? O seminário vai ser aonde? O seminário vai ser no Center Norte. Ah, que pertinho, isso é uma família Pax, aqui pertinho da Pax, vamos lá, gente. Legal. Então, liga para a Camila, qual o telefone? 3670-2501. Liga para a Camila e fala, eu sou da Pax, além do desconto, eu vou dar um jeito de a gente se encontrar. É um evento grande, como aqueles nossos eventos, eu estou com um momento de saudade das nossas. Ah, eu também, com o Mestre St. Germain, as conferências de metafísica, eu também, mas é que o mestre não me deu datas, mas se Deus quiser, no futuro próximo. Vamos fazer. Era tudo de bom, né? Nos últimos eventos que você participou com a gente, foi o último grande que nós fizemos, foi o 100 anos de Machu Picchu, que foi no memorial da América Latina, né? Que você estava lançando o seu livro, Oba, Problemas, Oba, Problemas, Oba, Ninguém Tente Analis, são oportunidades, na realidade, os problemas, não é verdade? No mínimo da gente crescer, no mínimo da gente ficar mais inteligente, porque a gente não melhora se o professor dá a sua lição fácil, a gente melhora quando o professor dá lições difíceis. E o pai, o pai não é fácil, ele não quer você folgadão, deitado na praia o tempo todo. O pai quer que... Porque pra mim, o sentido de a gente estar nesse planeta é da gente evoluir, da gente ser um espírito melhor, da gente ser uma pessoa melhor, da gente participar da criação divina. E às vezes as pessoas se esquecem, né? O pessoal aí já fala, né? A gente pensa que a gente é um corpo que tem uma alma. E é, ou o contrário, a gente é uma alma que tem um corpo. E infelizmente a maior parte das pessoas ficam olhando a camiseta, num olhar o centro, arrasando a gente estar aqui, né? Com certeza. Ah, estou tão feliz com a tua visita. Depois eu vou pedir para o Igor publicar direitinho o site Now Experience, né? Legal. Inclusive o telefone da Camila. Legal. Pra gente poder ter tudo registrado. Eu tenho cinco Facebook, não sei, não entendo nada disso. A gente vai repassar tudo isso aqui. Agora é ao vivo, no principal, que é o Pax Carvalho Balesteiro. Depois a gente vai repassar nos outros, para todo mundo poder acompanhar. E para te acompanhar no dia a dia, como faz? Você tem um Instagram? Olha, o Instagram é rxiniachique. Rxiniachique. A minha página oficial é robertoxiniachique, página oficial. Então, agora eu estou dando mais energia para o Instagram. As pessoas da minha equipe têm falado para eu gravar. Inclusive, se você for lá, você vai ver que a gente acabou de gravar um Stories. Eu vou apresentar um lugar que você já conhece. E vou apresentar uma pessoa que você já conhece. Aliás, já apresentei. A gente já gravou. A Carmen já mostrou para a turma aqui o labirinto. Então, o Instagram está mais... Mas o Facebook também está trabalhando. Legal. Tá bom, Roberto. Então, super obrigada. Viu? Que Deus continue te dando saúde, amor, bênção para você e para a sua família. E vamos continuar trabalhando juntos, né? Na editora da gente, nos cursos, sem nada. Vamos lá, gente. Na World Experience, 13, 14 e 15 de abril de 2018. Você tem aí os dados. Contato com a Camila. No 2... 3670-2505. Legal. Obrigada, mandatou. Namastê. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal.